Diz aí, tiazinha, você vai fazer Comprou um pop pra me defender Diz aí, tiazinha, você vai fazer Comprou um pop pra me defender Ele vai dar uma bolada na barata dela Ele vai dar uma bolada na barata dela Ele vai dar uma bolada na barata dela Diz aí, não, 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 não Toda vez que eu cheguei em casa A barada da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa Diz aí que é o meu que você vai fazer Ele vai dar uma chenelada na barata, né? Ele vai dar uma chenelada na barata, né? Toda vez que eu chego em casa Toda vez que eu chego em casa Diz aí que é o meu que você vai fazer Ele vai dar uma chenelada na barata, né? Ele vai dar uma chenelada na barata, né? Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa Diz aí que é o meu que você vai fazer Eu vou comprar um ketchup pra me perder Diz aí que é o meu que você vai fazer Vou comprar um ketchup pra me perder Ele vai dar uma chenelada na barata, né? 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 Toda vez que eu chego em casa Toda vez que eu chego em casa Diz aí que é o meu que você vai fazer Vou comprar uma tinta pra me deter Vou comprar uma tinta pra me deter Ele vai dar uma pintada na barata né Ele vai dar uma pintada na barata né Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Diz aí, Alexandre, você vai fazer Vou dar uma raspadinha pra me deter Diz aí, Alexandre, você vai fazer Vou comprar uma navalha pra nem depender Ele vai dar, ele vai dar Ele vai dar, ele vai dar Ele vai dar, tá comentando aí Ele vai dar, ele vai dar Ele vai dar, ele vai dar